Fala gente, boa! Vou mostrar pra vocês aqui um problema que tem muito grande aqui em Curitiba É a questão de mofo, mofo nas paredes, ainda mais assim Caso o apartamento que não pega muito sol, quando chega o frio, dá uma questão do mofo que prejudica Então vou mostrar pra vocês como resolver, né? Então, um negócio bem simples, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é o quarto das meninas, tá vendo como é que tá? Ou a gente vai dar uma limpada nele, né? A minha cozinha também, só que a gente já começou o processo A gente já começou o processo E não deu pra me filmar antes, mas a gente, eu trouxe aqui uma Eu trouxe aqui uma pessoa de Manaus pra limpar, porque já é fera nesse combate ao mofo Evita Covid e essas coisas tão agilhas É porque não deve fazer o antes e o depois, né? Mas eu me lembrei agora Então, esse lado aqui da parede, ele tava parecido com aquele lá do quarto das meninas E quem quiser contratar nele aqui, tá? Ela vem lá de Manaus só pra limpar aí essa parede Seu teto Tirar o mofo, tá bom, galera? Olha aqui o do meu banheiro, como é que ficou, ó Esse branco aqui é o açapão, é de madeira, mas aqui que é o venaria, ó A gente vai tirar isso aí tudinho Vou aproveitar essa profissional, porque não é toda vez que ela vem de Manaus, né? Então, né, Mery? Vou deixar o contato dela aqui, pra quem quiser contratar, pagar a passagem dela, dar hospedagem e ela vem Né, Mery? Essa é boa Dependendo da negociação, ela traz um tabaquinho pra ti, um tabaquinho e a farinha Né, Sussu Violeta? Isso mesmo E a tua geladeira aí, como é que ficou? Só Tá show? Tá show Bicha tá congelando embaixo agora, ó lá A garrafa não tá congelando lá embaixo? Tá sim Convocado Falou Bora ver aí, depois a gente vai baixando o processo aí Mas olha aí a habilidade dela, a técnica que ela adquiriu no curso em São Paulo São Paulo, São Paulo de alimentos Agora, qual é os ingredientes aí, Sônia, pra tirar esse mofo aí? Água sanitária E água É, bota água e água sanitária Água normal e água sanitária, né? É, porque é o que bate no fumo É E aí vai Então, vamos lá Depois a gente vai limpar o lado do quarto também Dá pra ver essa parte suja aqui, ó? Dá Dá pra ver Não, tu tem que rolar o pano Tem que rolar o pano, né? Se tu não rolar o pano, não Mas aí sumiu aqui, né? É Tá vendo? Tá fazendo ficar técnica Agora, já veio mesmo fazer Vamos mais precisar trazer ela de Manaus Aqui não tem Faz direito, né, gente? Não tem que rolar o pano Então é isso aí, ó Agora a gente vai tirar isso aqui Tirar esse sujo aqui Né, Sui? Sai tudo, né? Tá aparecendo? Tá sim Tá um nojo Tchau 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 Música Um dia eu vou ter umas canelas desse tamanho pra fazer essa limpeza Só nascendo de novo, né mamãe? Música Vem cá tia, olha aqui Não, mas é sério, merece drama Vem ver tia, diz se não merece drama E aí, como é que ficou o guarda-roupa, só se beleza? Top das galáxias, né? Esse meu amor é fera, mano Olha a preguiça ali do outro lado ali da janela A preguiça, ei preguiça Quem é? Ei preguiça, tu fugiu da batalha, foi? Vai pegar um pano pra limpar aqui Música Eles vão mudar tudo de lugar Segunda etapa, galera Agora aqui no meu quarto Tá dando um mofo ali Já tá começando também, né? Então tem que começar a tirar E depois vou ter que olhar aqui pro guarda-roupa também Vou ter que afastar pra ver como é que tá aí atrás, né? E outra coisa aqui que tá Nosso colchão, hein, galera? Tá dando mofo também embaixo, ó Vamos passar uma escovinha, dar uma limpadinha aí Trocar esse E aqui pra gente poder No teu contato com o chão A gente tem essa capa aí Que ela é tipo E ela ajuda no teu Fora ali no marronzinho ali, ó Tem mais outro Outro Carpete embaixo E mais umas coisas de papelão aí embaixo Mas mesmo assim, o mofo A gente tem que comprar a nossa A dor do mofo aqui, ó Né? Isso aqui é ferrujo Isso aqui era lá da cama Que ele ficava, né? Aqui, ó Vai dar uma esfregadinha aí Com o produto pra tirar E aí tem que Comprar o gente aqui A Meu nome? Quem? A base da cama, né? Dá uns 400 de quatro Uma mena barra E aí Porque essa aqui é Um colchão king Só que tá fora dos cript, né? O que está aí? Se tiver algum patrocinador aí Patrocinou a gente, hein? É o que a gente faz, né, Dunu? Manu Vamos lá, galera Batalha de novo As direitos Aí Muito bem Depois de 22 anos de casada Mamãe, uma coisa Tinha rebeldia Não faz cara feia, não Se fizer cara feia Vai fazer tudo de novo Tomou teu remédio? Por que a pessoa não faz por um vídeo? Gente, ele só tá gravando Fazendo isso Porque é pro vídeo Se não for pro vídeo Ele não tava fazendo nada Deixa de gravar Vai lavar isso aqui Vai, vai lavar Pega Não dá, não Ela limpou o quadro A casa do vídeo Não foi, mano? Eu Lembrando Que eu sou a dona de casa Eles vão trabalhar Eu fico em casa Cuido das meninas Eu sou mãe Dona de casa Cozinheira Porque ela que cuida da casa É, ela que cuida Mano, vai te ajeitando Tá com o louco Que ela que cuida Parece menina Esse aqui é o primeiro, hein Aí, Jana Deixa eu pegar ali Calma, deixa eu pegar um bobo No banheiro Sim, amor Passa aí Não, né E quem é essa máscara assim? Não tô vendo o mofo No banheiro, não Onde? Isso aí Isso não é mofo, não Isso não é mofo, não, né Isso é maquiagem Da embeleza Sério? Isso é mofo? Não, não é não É porque ele passou o gosto Assim, mais moreno Não, menino É isso aí Eita, mulher Isso não é mofo, não Não é não É mofo, mãe Verdade É doida Olha, pai Coloca o negócio Tá saindo poeira Mô, bota a máscara Coloca uma máscara Tá caindo poeira A máscara, homem Cadê a máscara? Cadê? Cadê a máscara? E a pessoa vai querer a cinza, mãe E a pessoa vai querer a cinza, mãe? E a gente não vai querer a cinza, mãe? Não é esse? Não, deixa eu ver Tem mim, pede, João Não, não Ai, minha A mãe me der Tá aparecendo aí, Mi? Tá bem aqui Mi? Oi, oi, oi Dá sim, mas fica tipo Peraí Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima Pronto Agora sim Tá dando pra ver Que nojo É, né, mô? Era branquinho o mesmo teto A gente que tava confundindo Que tá E olha pro teto do banheiro E ainda é disso O único lugar Que não tá É no banheiro Que é mais o seguinte Ela é molezinha Mole Mole, mole Porque a mulher fica lá Quando chegar, você entrega a mulher Tá bom Vai deixar Sai, cara, fica aquela ganha dura Não, deixa a minha caça daí Não, deixa a minha caça daí Quando ela chegar, eu faço nada Não, deixa a minha caça daí Não, deixa a minha caça daí Olha como é que ficou o quarto agora Olha como é que o quarto ficou O guarda-roupa ficou normal de novo Mas agora a gente vai ficar de olho aqui nele E... O banheiro ficou assim, né, só que assim Aqui já tá faltando pintar mesmo Aqui é a porta do alçapão Só que como a gente vê que era escuro A gente não percebeu que tava ficando mais escuro Do... Do que tava Do mofo, né Então foi ficando mais escuro A gente não foi percebendo A gente não percebeu, né A gente não percebeu, né Que na sala tava começando A gente fez um lanche Já passou, limpou Quando vê um negocinho preto assim Já vai participando lá Já vai começar, entendeu? Então é o... A água com água sanitária Olha, já resolvemos tudo aqui, ó Do quarto também, do colchão Aqui eu puxei o lugar da roupa Ele tá... Tá normal lá Não tem mofo, não Nem na parede Então olha aí, ó Conclusão, ó As paredes... A parede daqui Aquela ali, ó Aquela lá E a lá Só acho que são... Que dá pra fora da casa Essa parede aqui, ó Guardou pra tava encostada aqui Não dá mofo Então seria ideal A gente botar o guardaupa pra cá Mas se a gente botar A gente não consegue usar o outro colchão Então é isso aí Tá aqui a equipe Só vai contratar, né, Mery? A equipe quebrada Esse cabelo não vai... Né, Mery? Só vai contratar, Mery? É A Mery tá escondendo tudo ali Mostra o que tu tem na mão Mostra o que tu tem na mão Eu não Então só é chamar a Mery aí Que a Mery vai dar... Vê de uma nafe Só pra tirar o mofo Então é isso aí, galera Vai deixar secar um pouquinho O colchão aí Dá uma limpadinha aqui embaixo E é isso aí Você... Esse negócio do mofo aqui É constante Você vai ter isso aqui sempre Agora só é isso aí E aí Eu vou deixar no personne O UZ Dores 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 O que é isso?